Olá pessoal da TV Condes, hoje estamos aqui, retornando na realidade né, estivemos aqui há dois meses atrás no Rio Bentivy, nesse momento está chegando bastante água aqui vou estar mostrando aqui para vocês a quantidade de água nesse momento que está chegando aqui no Rio, que vai direto aqui para a barragem de Condelba beleza? Então vamos lá mostrar para vocês Olá pessoal, olá pessoal da TV Condes, estamos aqui Olá pessoal, cidade de cara, vamos mostrar para vocês agora Cultura, esporte, curiosidades, fatos históricos e marcantes tudo o que acontece em Condelba e região TV Condes, você antenado com a gente Oi Hanna Subi na ponte aqui Oi Hanna Oi Hanna Oi Hanna Se inscreva no canal. Muita água, isso é a alegria do sertão aqui da Bahia, é um momento de muita alegria para todas as pessoas aqui do Nordeste. Então pessoal, aqui vai dar para vocês perceberem que essa água entra tudo aqui, como está chegando água, vai tudo para esse lado aqui. Muita água mesmo, que Deus abençoe, que a estrada está invadindo aqui já. Lugar bonito, aqui dá para perceber os pássaros cantando aí. Olha só. Vamos seguir um pouquinho aqui para frente. Então pessoal, quem estiver gostando aí, vai se inscrevendo no nosso canal, dando like para o pessoal que estiver gostando. A realidade aí, para a gente estar sempre postando. E a gente depende muito de vocês para cada dia o nosso canal estar crescendo mais. Nós estamos chegando na nossa meta aí, né? De mil km e espero que essa semana a gente chegue na nossa marca aí de mil inscritos no nosso canal. Canal pequeno, nós estamos recente ainda, mas nós vamos chegar no nosso objetivo, beleza? Então, continue assistindo. Eu vou atravessar porque... Valeu então. Mostrando aí, as árvores aqui. Muito bonito. Forte abraço a todos. E logo retornaremos com mais vídeos para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.